E aí pessoal, beleza? Ricardo, canal Ricardo F. Pessoal, tô aqui com uma máquina aqui, pessoal. Uma CBC B19S, tá? Olha só a oxidação dessa carabina. Pessoal, essa aqui não é a minha B19 do canal aí, tá? Ah, aqui tem vídeos e olha a marca aqui do trilho. Não tem nem, nunca foi posto uma luneta nessa carabina aqui. Até a massa, a massa de mira dela, pessoal, é diferente da outra. A outra é com túnel, né? Essa é diferente, ó. Essa aqui é mais antiga, tá? Olha a oxidação dessa carabina. Ela tem um pequeno defeito aqui, vamos ver se a câmera vai pegar aí, pessoal. Aqui, ó. Acho que vai dar pra ver bem no meio da tela ali, olha lá. Uma manchinha, tá? Uma manchinha na oxidação. Pegou ali, ó. É o único defeito que ela tem na oxidação dela. É uma manchinha, tá? Não existe ponto de ferrugem, pessoal, nada. Olha ali, ó, a numeração dela. A outra minha, pessoal, foi tirada em 2015, a outra B19 minha. O início da numeração ali, vamos pôr quatro dígitos. Essa aqui, 1132, aquela é 1407. Essa é bem mais antiga. Ó a oxidação dessa carabina. Eu já vou mostrar pra vocês o ano dela. Olha aqui, ó, CB-CB19S. Calibre 4,5. Pessoal, a carabina tá perfeita, cara. Ó, esse aqui tá uma pequena amareladinha, nesse friso branco, ele tá amarelo de guardado, tá? O gatilhinho dela pesado, ainda com o original. Parafuso, nem marca de chave tem, nunca foi nem aberto essa carabina. Só vou mostrar o ano dessa B19, tá? É a nova aquisição do canal, agora eu tô com duas B19, tá? Pessoal, ó, isso aqui é a nota dela. Foi tirada aqui na... Aqui na cidade mesmo, tá? Onde eu moro. Aqui um morão a Paraná, mesmo. Ó a data dela, 25 de nove de 2012, tá? Montenegro, B19S, foi pagado 600 reais na época. Na época, faziam muito nota fiscal, tá? Isso aqui é uma nota fiscal, tá? Nota fiscal, venda ao consumidor. Era feita muita nota fiscal. É a mão, assim. A caneta, né? E tá aqui, pessoal. Pra apresentar pra vocês, ó, B19 de 2012. Tá? Olha o estado, cara. Cara, essa carabina tá a zera, cara. Não tem defeito. Senão essa manchinha ali, ó. Na oxidação ali, ó. Aquela manchinha. O interessante é essa. Eu não conhecia, tá? Hum, sem túnel. Ano 2012, tá, pessoal? Ela tá original amor. Lógico, nunca foi aberto, né? Segundo dono, tá, pessoal? Eu peguei de quem tirou ela nova, tá? Ela nunca foi aberta. A pessoa que não entende muito de carabina, só usava ela pra dar uns tirinhos no quintal. Dar uns tirinhos, guardava. Ficava, às vezes, três, quatro meses parado. Ele pegava ela lá, passava um paninho. Por isso que é importante, pessoal, o cuidado com a oxidação da arma, né? Olha a oxidação dessa arma aqui. Ele passava um paninho úmido, né? Igual eu tenho aqui, ó. Meu olé é úmido com WD. Ele passava o paninho, de vez em quando pegava ela, passava o paninho e guardava. Tocava na arma, pegava e guardava. Só que essa carabina tem pouquíssimos tiros. Ela... Ela tá na mola, né? Como é o original dessas carabinas, que vem a mola, né? E o que que eu vou fazer nessa carabina? Eu vou manter ela na mola mesmo, porém eu vou abrir ela, vou trocar a bucha dela, tá? A bucha. Vou trocar o oringue do cano, que o oringue do cano tá... Já tá macetadinha, ele tá rente, né? De tanto ficar... Ela tá rente, não sei... Eu acredito que não tá vedando bem. Essa carabina tá com a VO de... Eu passei no crono... No cronóculo, ela tá com a VO de 255, 260 metros por segundo. 16 joules, 16 joules e meio. Ela dá muito mais que isso, tá? Essa carabina aqui na mola, pistão original, ela chega a 20 joules aí, praticamente, 19, 20 joules. Então eu vou abrir ela, vou refazer a lubrificação dela. Vou colocar... Vou encamizar a mola, tá, pessoal? Vou fazer uma camisa de mola por ela. E vou manter ela na mola. E vou pôr a bucha nova, né? E o oringue do cano novo. E vou passar no crono de novo, né? Pra gente ver. Beleza, pessoal? Só pra apresentar pra vocês aí, uma nova máquina do canal aí, tá? Uma CBCB19. Ano de 2012, pessoal. Tá? Ano de 2012. Carabina, esse primeiro, ó, vinha assim, novinha com túnel, tá? Carabina tá perfeita, pessoal. Zero. Tá novinha. Beleza, pessoal? Gatilho eu vou manter assim, tá? O peso dele é bem pesadinho, tá? Vou manter ele assim, por enquanto. Porque o meu estilo não é de extrema precisão, né? Mas é plinking, né? Então vamos deixar ela assim. Mas é isso aí, pessoal. Um abração pra vocês aí, só pra apresentar aí a... Novo brinquedinho do canal aí, tá? Outra B19. Só que essa aqui eu vou manter ela na mola. Tchau. Tchau.